Atenção crianças, não fiquem na rua, o terrível homem mau está ali no bar. Eu sou o homem mau, eu sou o mau, mau mesmo. Venderam? Traz cachaça com farinha pra todo. Vamos logo, misture esse negócio aí. É pra todo mundo beber. Onde vai, moço? Eu vou indo embora, eu nunca bebi. E nem vai beber. E você aí, como é o seu nome? Meu nome é Pedro. Era Pedro, agora é defunto. Quem é o dono dessa porcaria aqui? Sou eu, senhor. Então, tá dormindo? Traz o uísque logo. Não tenho uísque. O que é que eu bebo então? Bebe leite. Quem bebe leite é bezerro. Toma, aprenda a respeitar o homem mau. E essa mulher de quem é? Essa mulher é minha. Era sua, agora é minha. Então você veio me matar, não é? Quem é você? Eu sou o famoso Billy Gancho. Por quê? Pronto. Era Billy Gancho. Agora é defunto Gancho. Ha, 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 ha. Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça. Você está preso, homem mau. Ha, 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 ha. Quem é você pra me prender, delegado? Fique sabendo que eu sou o homem mau, mau. É, você era o homem mau. Agora é defunto mau. Pessoal, vamos embora. O Jack vem vindo aí. Nossa senhora. Ha, 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 ha. Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Ha, 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 ha. Aí, é pra encher a cara, hein? Uai, Luz. Você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. Ha, ha, ha. Não bebeu, mas morreu. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Atenção. Eu sou o Jack Matador. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca o negócio aí. Aê, bonito. Uai, moço. Você não dançou por quê? Porque ninguém manda em mim. Não dançou, mas morreu. Olá, Keddy. Mandou me chamar, é? Mandei sim, Jack. Eu quero acertar aquela continha velha hoje. É pra já, Keddy. Puxa o revólver. Atenção, oradores da vila do cachorro sentado. O Rock Bravo entrou aí no bar. Muito cuidado, hein? Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Fala abaixo, meu filho. Aquele é o Rock Bravo. Vamos, saiam todos à minha frente. Saiam da frente, já disse. Vou derrubar tudo isso aqui. Vou derrubar tudo isso aqui. Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui. Me dá um conhaque aí, depressa. Pronto, seu Rock. Aí está o conhaque. Não quero mais o conhaque. Troca ele por uma cachaça. Vamos logo. É pra já, seu Rock. Aí está a cachaça no lugar do conhaque. Pode beber. Assim é que eu gosto. Até logo. Seu Rock, o senhor vai embora se pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque. Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque. Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, isso está pago. E a senhora aí? Gosta de flores? Ah, seu Rock, eu adoro flores. Amanhã no seu enterro terá muitas flores. Os dias foram passando. Certa vez, Rock Bravo soube que no arraial da Vaca Morta havia um homem valente. Rock foi para lá e ao ver o valentão, Rock Bravo disse assim. Quem é o Bravo aí? O Bravo aqui sou eu. Por quê? Tem mais algum Bravo aí? Quem são vocês dois? Eu sou o Joaninho Farofa. E este aqui é meu irmão famoso Beppe Caruncho. Pronto, deu caruncho na farofa. Cadê o garçom deste restaurante aqui? Estou aqui, seu Rock. Tem comida aí? O senhor gosta de bife a cavalo? Gosto. O senhor gosta de frango frito? Gosto. Eu também gosto, mas não tem? Toma e vê se me respeita. Você aí, o que está fazendo? Dê o fora daqui já. Eu vou dar o fora daqui. Mas você vai comigo, Rock Bravo. Eu ir com você? E por que motivo? O motivo é simples. Eu sou um policial e você está preso, Rock Bravo. E não tente nenhum golpe, senão eu lhe encho de estranho, entendeu? Vai andando, Rock Bravo. Você está preso. Eu preso? Coisa nenhuma. Toma. Lá vai fogo, policial. Eu lhe avisei, Rock Bravo. Você ia para a cadeia. Agora, vai para o cemitério. Com a justiça não se brinca. Eu sou o homem mau. Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Quem é você? Jaga que matador Então você veio me matar, não é? Puxa o repop Puxa o repop Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Quem é você? Quem é você? Jaga que matador Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o repop Puxa o repop Jaga que matador Jaga que matador Jaga que matador Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Quem é você? Jaga que matador Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Puxa o repop 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 Eu sou o homem mau Eu sou o homem mau Jaga que matador Jaga que matador Puxa o repop 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 Puxa o Rebof Eu sou o Homem Mau Quem é você? Já que matador Então você veio me matar, não é? Puxa o Rebof Puxa o Rebof Tem mais 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 Algum bravo aí? Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Algum bravo aí? Toma 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 E vê se me respeita Tem mais 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 Algum bravo aí? Toma 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 E vê se me respeita Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Algum bravo aí? Toma 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 E vê se me respeita E vê se me respeita Toma 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 O bravo aí, toma, 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 toma E vê se me... E vê se me respeita Tem mais, 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 tem Tem mais a tema, 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 tem mais a Tem mais, 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 tem Vê se me respeita Vê se me respeita Tem mais algum bravo aí? Vê se me respeita 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 Eu sou mal Eu sou mal Vê se me respeita Vê se me respeita Vê se me respeita Vê se me respeita